O segredo da massa nunca se revela. O segredo foi nós curtirmos muito uns dos outros. Adminarmos-nos mutuamente por aquilo que fazemos, profissionalmente e pelas pessoas que somos. Acho que basicamente é isso. Tu quando vais tocar para palco com alguém que tu não sentes simpatia, a música pode ser tecnicamente infalível, mas tu não sentes nada. E aquilo que se passou hoje foi o contrário. Quer dizer, a música continua infalível, só que nós curtimos o é. Paulinho, foi a primeira vez aqui em Portugal? Não, já toquei algumas vezes. Toquei com os Delfins no Coliseu há uns 10 anos atrás, acredito. Depois toquei há 4 anos atrás com o Chico César no teatro. Mas essa vez foi muito diferente por conta do tamanho de tudo. Não só do tamanho do território, territorial, mas o tamanho da relação que se deu. Realmente foi um encontro no sentido mais puro da palavra. A gente pode se encontrar como pessoas. Isso é muito importante. É isso que está no palco. E os fãs portugueses? O que é que aqui no Palco Sunset? O que é que tem a dizer? Eu achei maravilhoso, viu? O público estava lotado, estava cheio. E eu senti que as pessoas não estavam perdidas assim na festa, sabe? Ai, vamos curtir o som e tal. Elas estavam interessadas. Eu vi muita gente olhando mesmo, prestando atenção. Isso é interessante também. Nem tudo é festa. Às vezes você tem que ver o que está acontecendo ali. A importância de estar no Palco Sunset? Bem, é super importante. Nós fazemos um ano, o nosso CD faz um ano. E este convite é um marco. E vai ser e é um marco na nossa carreira. Não só pela importância que é o Rock in Rio. E por ter sido um amigo nosso a nos convidar, que é o São Ricardo. E também pela importância que o Paulinho de Mosca tem e teve na nossa música. E é brutal culminar tudo no mesmo sítio, sabes? Portanto, o Palco Sunset vai ser um marco da nossa história, não é? Eu acho que aquilo que se passa no Rock in Rio é uma coisa particular e especial. As pessoas não podem ver isso nos prestidores. Mas realmente aqui vive-se a música. Ninguém está aqui só para vir ao frango, como se chama dizer. Vive-se muito o convívio e os encontros. E eu acho que isso acontece no palco, não só connosco, mas com a maior parte dos artistas que aqui vêm. Isso tem muito a ver também com a produção e com quem está à frente deste conceito. Temos que agradecer todos muito ao José Ricardo por aquilo que ele tem feito pela música portuguesa e brasileira. Até hoje, sabe? Conheiste o career, Porque ele temENso o qualidade de oohsse, E o mundo pode! É...